Vai começar Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas do céu, a cintilar Cores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoro esse dia O Natal é muito bom Estrelas do céu, a cintilar Cores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Vem que está chegando o Senhor Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Acerrado Acerrado Vem que está chegando o Natal